Enigma do Oriente Fala pessoal, bem-vindos no canal Enigma do Oriente, tudo bem com vocês? Eu sou Igor Silva, mais um vídeo aqui no canal. O nosso tema de hoje é a revelações urgentes da espiritualidade para a sua vida. Vamos ver tudo que a espiritualidade tem para trazer para os seus caminhos aí nos próximos dias, tá bom? No canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva. Opção número 1, Santa Bárbara. Opção número 2, São Sebastião. Opção número 3, Santo Antônio. Opção número 4, Santa Catarina. Pense na sua vida, mentaliza o que você deseja, mentaliza tudo aquilo que você quer. E vamos ver qual serão as respostas da espiritualidade. Para o seu aviso aí, gente. Tudo que pode vir de acontecer de mais importante nos próximos dias, tá bom? Canal Enigma do Oriente. Quero lembrar vocês da nossa promoção, aonde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. O WhatsApp está na tela do vídeo. A resposta é gravada por gravação de áudio ou gravação de vídeo. E são respondida no mesmo dia, tá bom? E fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais, principalmente na área amorosa, tá bom? Se você não conseguiu fazer a sua escolha, dê uma pausa no vídeo. Eu vou prosseguir para o vídeo não ficar tão extenso. Opção número 1, Santa Bárbara. Revelações Urgentes da Espiritualidade para a sua vida. Vamos ver o que vai acontecer na sua vida nos próximos dias aí. Canal Enigma do Oriente. Mentaliza a sua vida, por favor. E vamos descobrir aqui o que vai acontecer nos próximos dias aí. Quero agradecer a todo mundo que tem se inscrito no canal, todo mundo que tem participado dos vídeos. Gratidão total a vocês, tá? Revelações da Espiritualidade para você. Opção número 1, Santa Bárbara, pessoal. Qual a revelação da espiritualidade para você que escolheu a opção número 1? Da Santa Bárbara. Bom, para quem escolheu a opção número 1 da Santa Bárbara aqui, qual a revelação da espiritualidade para você? Bom, aqui é falado que você vem passando por um certo sofrimento que está te trazendo bastante tristeza aqui, tá? E um sentimento de derrota. Mas a Santa Bárbara vem dizendo para você que você está entrando num período de libertação. Um período onde há uma necessidade de você fazer uma mudança na sua vida. Pessoas que escolheram esse montinho, vocês vão encerrar ou encerraram, tá? Algum tipo de relacionamento que não estava dando certo. E isso causou dor a você e está causando dor. Mas o que a espiritualidade vem dizer é o seguinte. Vem na sua vida aí um momento de satisfação e alegria onde você vai ter sucesso. Primeiro você perdeu ou está perdendo para você poder conseguir, tá? Se levantar novamente. Ou seja, você que passou por uma perda recentemente ou já tem um tempo, independente do tempo, vem um sucesso para você, onde você vai ter uma grande felicidade, uma notícia boa que está chegando, que vai realmente mudar os seus caminhos aí. Vem aqui um período de vitória, um período de celebração. Vem aqui um período de conquista na sua vida. Você renascendo novamente para a felicidade, ela existir na sua vida. Chegando o momento para você de concretização, um momento de sucesso. A energia mudando e trazendo para você um período favorável nos seus caminhos aí. Depois de uma perda que você teve ou que você está tendo. Na carta, página de paus, eu posso falar para você que notícias e mensagens chegando para você que vem trazendo para você um sucesso, uma nova oportunidade inesperada que vai fazer que você tenha realmente um grande sucesso com rapidez, tá? Eu vejo aqui você tendo alegrias, você concretizando um sonho que você quer muito através de um convite que vai ser dado. Muitos de vocês podem ser na área amorosa, outras pessoas podem ser na área financeira. Você realizando um sonho que você tem, que vai fazer toda a diferença na sua vida aqui. É o momento onde você vai concretizar um objetivo depois de uma perda que você teve. Carta Cavalheiro de Espadas fala o quê? Fala de uma comunicação de uma pessoa que está te vigiando. Tem uma pessoa que não demonstra sentimento por você, uma pessoa que possivelmente saiu da sua vida, essa pessoa está te vigiando. Essa pessoa está te vigiando, essa pessoa está querendo te dizer algum tipo de informação que tem a ver que essa pessoa não está bem, está passando por um momento ruim. Ou seja, pode ser que uma pessoa que saiu da sua vida está sofrendo, não está bem. Você vai ficar sabendo de algum tipo de notícia dessa pessoa ou sobre essa pessoa, que ela não está bem. E ao contrário de dela, você está conseguindo seus objetivos. Vocês estão entendendo? Aqui você colhendo benefícios, colhendo felicidades. E a pessoa que te deixou você sabendo que ela não está bem. A carta Seis de Ouros fala de quê? Fala que essa pessoa vai te pedir uma certa ajuda, tá? Essa pessoa vai te pedir ajuda. Por quê? Porque você vai estar nos seus caminhos totalmente equilibrados, você vai estar com prosperidade, você vai estar realmente atraindo, você vai estar mais atrativa ou você vai estar mais irradiante. A sua energia vai estar contagiando as pessoas. Ou seja, você vai estar num novo ciclo aonde você vai estar chamando mais atenção. E essa pessoa que virou as costas para você vai vir atrás de você, pedindo ajuda, pedindo para conversar com você, vai vir querendo realmente demonstrar tudo que ela não demonstrava. Carta 3 de Ouros. Sucesso na sua vida, estabilidade, superação, transformação. Você é equilibrada, você é atraindo, tá? De novo, fala de atraindo. Você vai estar contagiando todas as pessoas ao seu redor. Você vai estar chamando mais atenção. Você vai estar com o poder de sedução em alta. Você vai estar mais atrativa ou atrativo. Você vai realmente conseguir uma grande vitória na área amorosa e na área espiritual. E também na área financeira. Porque as suas energias vão estar equilibradas. Um novo ciclo na sua vida trazendo uma grande mudança. Mais uma vez, na Carta do Mundo fala de realização de sonhos. Você realizando um sonho na sua vida. Gente, isso aqui é rápido, tá? Você superando obstáculos que te deixou triste. E você realizando sonhos. Chegou o momento de você realizar seu sonho aqui. Duas cartas falando de sonhos. E a Carta Pagem de Ouros falando que você realmente vai ter a oportunidade de decidir se você vai querer uma reconciliação com essa pessoa que vai ficar atrás de você. Ou um novo amor. Independente da situação que você escolher, você que vai dar as cartas, tá bom? E aqui eu falo de novo pra você. Você colocando seus planos em práticas. Você conseguindo seus objetivos. E você tendo realização de sonhos. E aqui fala de estabilidade. Você realmente com muito mais estabilidade aqui. Gente, aqui na verdade, você vai escolher se você vai querer essa pessoa do passado ou não, tá? Aqui realmente sua vida vai passar por uma mudança muito significativa. Ó, e é uma mudança boa. Pode ter certeza no que eu estou te falando aqui. A energia da Santa Bárbara aqui está muito forte para a realização de sonhos. Final de ciclo ruim, final de tristeza. E você colher na estabilidade, prosperidade e vitórias. E duas cartas falando que você vai estar realizando sonhos aqui. Então, parabéns, tá? Aqui dá pra ver que você é merecedora ou merecedor desse atual momento que está vindo pra sua vida. Então, se você acredita no que foi falado, coloque aqui as suas homenagens a Santa Bárbara. Coloque o seu nome. Coloque o nome das pessoas que você ama e dos seus objetivos. E que a Santa Bárbara possa realmente trazer prosperidade nos seus caminhos, tá bom? Participe da nossa promoção, onde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico. O WhatsApp está na descrição do vídeo. A resposta é dada através de gravação de áudio ou gravação de vídeos, tá bom? No mesmo dia que elas são dadas e fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais. Compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal, deixe o seu like e ative o sininho. canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva. Opção número 2, São Sebastião, pessoal. Vamos ver aqui, revelações da espiritualidade para a sua vida. Mais uma do canal Enigma do Oriente. E você, já compartilhou esse vídeo? Já deixou seu like? Já ativou o sininho? Se você fez isso, gratidão. Vamos, vamos para a nossa tiragem. São Sebastião. Revelações da espiritualidade para a sua vida. Traz energia para cá. Mentaliza tudo aquilo que você quer da espiritualidade. E vamos ver qual são as revelações da espiritualidade para a sua vida. Gratidão, gratidão a todo mundo que está aqui, pessoal. Muito obrigado. O que a espiritualidade quer dizer para você? Vamos ver do que você precisa saber nesse momento, né? Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva. O pessoalzinho aqui que escolheu a opção número 2, de São Sebastião. Qual o recado da espiritualidade para você? Carta 8 de espadas. Aqui fala também que você não vive uma boa situação no momento, tá? É preciso que você passe por um momento de reflexão para que você possa acertar a sua vida. A espiritualidade pede para você não ter medo para você fazer uma reflexão da sua vida para que você possa alcançar os seus objetivos, tá? Seja ele qual for. Hoje, hoje, a espiritualidade está dizendo para você que o seu problema é na área amorosa, tá? E ela fala o seguinte, fala que na área amorosa você vai ter, sim, um período de alegrias, um período de felicidades, tá? Vem para você um período onde você vai viver muita paixão. Você vai estar mais atraente, mais envolvente, mais intensa ou mais intenso, tá? Está chegando o momento onde você vai se entregar de corpo e alma a uma pessoa, tá? Vem um momento aí que você vai equilibrar essa energia na sua vida amorosa. Vem para você um período de sucesso, de estabilidade e do amor florescendo. Vem alegrias aí. Vem um momento que você vai estar com a sua vida amorosa aí, ó, totalmente equilibrada. Os próximos passos vão trazer para você uma superação de uma dificuldade, de um fim de um relacionamento, de uma separação que causou dor para você, ou vem uma resolução para você ficar com uma pessoa. Mas aqui vem uma resolução para a sua vida amorosa, aonde você vai equilibrar a sua vida amorosa aqui de uma maneira muito boa. Isso vai fazer você ficar muito feliz. A carta 5 de Copas fala que você não estava bem com uma possível separação. Acabei de falar isso. Aqui fala que você estava decepcionada ou decepcionado com uma pessoa aí que vocês terminaram. tinha uma certa mágoa. Só que isso tudo vai ser superado. Por quê? Porque vem um novo amor para você. Uma amizade que vai virar amor, vai ser uma conquista, vai ser uma felicidade afetiva que você vai ter nos próximos dias. Muitos de vocês já estão conhecendo essa pessoa, tá? Muitos de vocês já conhecem ou vão conhecer essa pessoa aí. Vai ser um ciclo muito bom na sua área amorosa. Vai ser uma pessoa que vai chegar como uma amiga ou um amigo e vai sim rapidamente virar um relacionamento. Quando você for perceber, você já vai estar nesse relacionamento com essa pessoa. É uma pessoa totalmente do bem. É uma pessoa que está vindo para somar, está vindo para trazer para você alegrias, felicidades e está vindo para poder te tratar com dignidade, que é o mais legal. A Ar de Copas fala de início de relacionamento, tá? Fala de um começo de uma relação onde você vai ter alegrias, vai ter realmente prosperidade amorosa e envolvimento, tá, gente? O envolvimento vai ser um relacionamento com amizade, com amor, vai ser uma nova etapa na sua vida que vai trazer um amor verdadeiro. Vai ser uma colheita de um amor próspero. Rei de Copas falando que vai ser uma pessoa que vai te tratar com dignidade, vai te tratar realmente com muito amor, vai demonstrar o coração bom que ela tem e é uma pessoa que vai criar uma relação sólida com você. É uma pessoa madura, na idade ou no pensamento, que vai fazer essa relação realmente ir para um nível melhor. É uma pessoa que vai te tratar da forma que você merece ser tratada ou tratado. Aqui, gente, no número dois, realmente é um relacionamento que vai fazer de você uma pessoa mais feliz. Na carta Cavaleiro de Espadas, fala que essa pessoa vai se comunicar com você, essa pessoa vai se permitir esse envolvimento, essa pessoa vai ficar te vigiando, vai querer saber tudo de você, porque essa pessoa vem também querendo realmente uma pessoa como você na vida dela. Essa pessoa não vem para brincadeira, vem para ter um relacionamento sério. é uma pessoa boa que quer alguém na vida dela para ter um relacionamento sério. E essa pessoinha é você que está vendo esse vídeo aqui. Então, desde já, agradeço a São Sebastião por essa revelação, por essa energia maravilhosa de amor, de paixão, de complementude, né, gente? Essa pessoa aqui que vem para complementar você. completude, essa pessoa que vem realmente com essa energia, essa energia de alegria, de amor e de sucesso, tá bom? São Sebastião, abençoe vocês, que abra os seus caminhos, que traga prosperidade, que traga amor, que traga felicidade, tá bom? Coloque seus pedidos para São Sebastião, coloque em nome das pessoas que você quer o bem, que você quer que sejam felizes, peça com fé que São Sebastião te dá. O canal Enigma do Oriente é o canal da Coruja. Desde já, agradeço a vocês que estão vendo esse vídeo, que estão participando. Vamos agora para a opção 3 de Santo Antônio, que Santo Antônio abençoe cada pessoa que está vendo esse vídeo aqui, tá bom? Viva Santo Antônio! Quem ama, gosta e respeita Santo Antônio que coloque nos comentários. tá bom? Você já se inscreveu no canal? Já compartilhou esse vídeo? Se não fez, faça isso, que você está ajudando o canal a crescer. E quando o canal cresce, você também ganha os benefícios, tá bom? Quero lembrar vocês da promoção onde eu respondo 5 perguntinhas por um valor simbólico. O WhatsApp está na tela do vídeo aí, tá? A resposta é dada via gravação de áudio ou gravação de vídeo no mesmo dia. fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais, principalmente na área amorosa canal Enigma do Oriente. Eu sou Igor Silva, gratidão. revelações urgentes da espiritualidade com o Santo Antônio para a sua vida. Vamos ver o que o Santo Antônio traz para você do número 3? O número 2 foi sensacional, hein? Vamos ver o número 3. Qual é a revelação? O que você precisa nesse momento que a espiritualidade vai te dizer? traz essa energia para cá, pessoal. Deixa eu beber um pouco de água. Então, pessoal, o que o Santo Antônio vem dizer para você aqui do número 3 é o seguinte. 10 de paus. Santo Antônio fala que você está carregando o mundo nas costas. Muitos de vocês estão carregando o problema que não são seus ou estão se envolvendo em problemas que não eram para você se envolver, aqui é falado para você seguir um novo caminho, fazer as coisas de uma forma diferente, para você parar de se envolver com o problema dos outros, para você não pegar a carga dos outros. Santo Antônio fala para você seguir a sua vida em frente, fala para você trazer essa mudança para os seus caminhos, trazer essa compreensão. Muitos de vocês também passaram por alguma alguma situação aí aonde você terminou alguma coisa ou aonde você fica protelando, você não consegue tomar uma decisão porque você está muito apegado ao passado. Santo Antônio fala para você seguir a sua vida adiante, desde o momento que você seguir a sua vida adiante vem surpresas boas na área do amor. Pessoas que escolheram essa opção, a número 3, estão passando também por problemas amorosos. Santo Antônio fala que se você esquecer o passado, vem uma nova etapa na sua vida aonde um encontro casual vai fazer você entrar num relacionamento amoroso, aonde você vai ser compreenchida ou você vai ser compreenchido com a energia do amor. Vem aqui uma nova etapa no amor aonde você vai conhecer uma pessoa que vai trazer uma harmonia para você. Fala de um amor veredeiro que você vai conhecer de uma possível relação de compromisso aonde você vai estar em pouco tempo num relacionamento. Um relacionamento tão sério, tão sério que vai ser um compromisso que vai fazer toda a diferença na sua vida. Mas Santo Antônio pede para você mudar a maneira que você está levando a sua vida. Parar de se envolver em problemas dos outros e cuidar da sua vida para que você possa realmente conseguir viver o amor que você tanto quer. Você tem que acabar deixar o passado para trás de uma vez por todas. Quatro de espadas fala que você não sabe o que fazer. Por isso que Santo Antônio fala, para você tirar um tempo para você porque você necessita mudar a sua vida para as coisas começarem a dar certo. Ou vão ficar batendo na trave sempre e está na hora de você realmente conseguir seus objetivos. A Carta 3 de Paus fala que se você fizer o que está sendo falado e você mudar a forma de levar a sua vida vem para você um novo caminho onde você vai realizar os seus desejos onde você vai estar se comunicando com uma pessoa para um possível relacionamento onde essa pessoa vai te desejar bastante onde essa pessoa vai renovar a sua vida. Então Santo Antônio fala o sucesso vem através das ações que você vai ter. Se você modificar a sua vida seguir o conselho que está sendo dado aqui cuidar mais da sua vida do que da vida dos outros você vai realmente conseguir conquistar o sucesso que tanto você quer. Porque você tenta cuidar de todo mundo mas você esquece de cuidar de você aí você vai passar por uma oportunidade de crescimento tá bom aonde você vai ser feliz sim porque você está nessa vida para ser feliz aí e assim você vai ser porque vem oportunidade para você atingir o que você tanto quer oito de espadas oito de espadas fala de que gente fala que você está com o coração apertado está triste não vive uma boa situação porque você fica olhando para o passado por isso que Santo Antônio fala para você mudar realmente o seu pensamento para você poder atingir os seus objetivos aí tá vem novo amor nos seus caminhos basta você esquecer alguém do passado que muito te machuca vem o momento da sua vida com muita paixão vem o momento na sua vida aonde você vai superar tá qualquer tipo de de mágoa qualquer tipo de tristeza que você venha passando o momento é de virada vem o momento de muito desejo vem o momento de muito amor vem o momento de harmonia com uma pessoa nova nos seus caminhos aí a carta sete de ouros fala tá que você vai superar esse obstáculo e vai sim conseguir equilibrar sua vida emocional nove de copas fala que o melhor para sua vida ainda está por vir vem enquanto os íntimos vem sonho realizado satisfação amorosa com uma pessoa nova que você está conhecendo ou vai conhecer tá gente não tenha dúvidas você vai equilibrar sua vida amorosa aí vem uma pessoa trazendo felicidade e harmonia para você aqui logo logo você vai estar no relacionamento com uma pessoa nova então desde já agradeça Santo Antônio siga o conselho que a espiritualidade está te dando tá canal enigma do oriente eu sou Igor Silva essa foi a opção número 3 coloque o seu nome para a corrente de oração coloque o nome das pessoas que você gosta coloque o nome de tudo aquilo que você deseja eu acredito que você pode sim conquistar seu objetivo você acredita? se você acredita deixe o seu like ative o sininho e se inscreva em nosso canal é gostaram? participe da promoção onde eu respondo as 5 perguntinhas por um valor simbólico o whatsapp está na tela do vídeo tá? a resposta é dada via gravação de áudio ou gravação de vídeo pelo whatsapp no mesmo dia fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalho espiritual principalmente na área amorosa opção número 4 Santa Catarina essa santa maravilhosa vamos ver com a Santa Catarina qual é a revelação da espiritualidade revelações da espiritualidade para você mentaliza sua vida mentaliza a vida da pessoa que você gosta e vamos ver as revelações da espiritualidade para a sua vida canal enigma do oriente pessoal o canal da coruja viva Santa Catarina quem escolheu a opção número 4 qual é a revelação o que a espiritualidade quer te dizer pessoal vamos ver aqui então meus amores para você que escolheu a opção número 4 a opção da Santa Catarina o que a espiritualidade quer te dizer bom aqui é falado para você seguir a sua intuição a sua intuição vai te trazer estabilidade faça o que você está sendo intuído a fazer ou intuída a fazer use a sabedoria para você equilibrar a sua vida aqui gente tem uma pessoa que está na sua vida que ela tem dificuldade de se declarar ela tem dificuldade de falar o sentimento profundo que ela tem por você aqui eu vejo o seguinte preste atenção aqui uma pessoa tem um sentimento verdadeiro por você só que essa pessoa não consegue falar não consegue se abrir é uma pessoa que te admira muito só que ela não sabe como falar isso para você muitas muitos de vocês aqui estão aí numa relação aonde essa pessoa precisa e vai tá se libertar de uma situação para poder estar com você essa pessoa pode ser que ela seja casada pode ser que ela tenha alguém na vida dela aonde ela precisa se libertar para poder seguir uma nova caminho com você uma nova oportunidade com você essa pessoa ela quer viver o agora só que para isso ela tem que largar alguma coisa pode ser um relacionamento pode ser um trabalho pode ser largar a cidade que mora alguma coisa ela tem que largar para poder seguir a vida com você tá ela tem sentimento por você mas parece que ela não falou ainda mas veja que ela está decidindo sim a lutar por você tá essa pessoa aqui na carta nova de paus ela vai ela acredita nos seus sentimentos e na possibilidade de ter um relacionamento com você e veja que ela não vai desistir tá ela vai realmente lutar por você ela vai criar possibilidade para vocês ficarem juntos para isso ela vai ter que fazer uma escolha ela vai ter que se libertar de uma situação e ela vai fazer isso porque tem muito sentimento por você e ela vai ela vai demonstrar ela vai ela precisa demonstrar isso e ela já tem essa consciência a espiritualidade fala que a revelação para você é que alguém que você ama vai demonstrar sentimento por você vai se libertar de alguma situação para poder estar com você e ela entende que vale a pena lutar por você ponto ela vai sim fazer alguma coisa para estar com você ela vai viver o agora ela não vai mais ficar enrolando haverá um destrave nessa situação aonde essa pessoa vai tomar a rédea da vida dela vai perder esse medo que ela tem vai escolher uma direção por isso que ela vai se libertar vai escolher uma direção e você vai ter uma vitória por rendição em relação a essa pessoa ou seja a revelação é que vem uma vitória com uma pessoa que tem sentimento por você essa pessoa essa pessoa vai se permitir entendeu a vivenciar um relacionamento com você logo logo você vai ser surpreendido ou surpreendida em relação a uma pessoa então não tenha dúvidas vem aí uma revelação boa forte que a Santa Catarina está trazendo para você logo logo você vai estar com uma pessoa que vai fazer total diferença na sua vida essa pessoa vai se permitir vivenciar esse relacionamento com você bom eu vejo aqui na carta quatro de espada também essa pessoa vinha fugindo de envolvimento mas agora ela vai se entregar o coraçãozinho dela para você está tudo muito parado nada acontecia mas agora você vai ser surpreendido com essa mudança maravilhosa eu fico feliz gente porque eu acredito muito na energia do amor eu acredito muito que a gente precisa de amor então quando vem uma revelação dessa tão maravilhosa realmente me contagia parabéns para você aí parabéns pela opção que você escolheu aguarde confie e acredite no amor sempre que você não veio aqui de passagem você veio para viver um relacionamento e você vai viver as coisas vão melhorar para você essa situação vai ser resolvida canal Enigma do Oriente estava faltando clareza para essa pessoa mas agora não ela sabe o que quer e ela vai colocar os planos dela em prática agradeço a Santa Catarina por estar por essa grande revelação que ela trouxe deixe o seu like ative o sininho compartilhe esse vídeo e gratidão e aí e aí e aí